Vamos voltar ao vivo lá para a Lese, porque a repórter Candice Matos tem outras informações. Já começou a votação aí, Candice? Tiago, começou, foi bastante rápido e como já era esperado, foi aprovado o projeto de lei. Apenas uma parlamentar é que se mostrou desde o início contra, que foi a deputada estadual Ana Lúcia. E eu vou tentar falar com ela nesse momento. Eu queria que vocês me acompanhassem aqui para tentar falar com a deputada. Deixa eu chamar a deputada aqui. Deputada Ana Lúcia, deputada, deputada Ana Lúcia, faz o favor. Ela vai falar agora na tribuna, ela estava falando que apesar de ela ser beneficiária do Finaprev, que é exatamente o fundo que está deficitário, ela encara esse projeto de lei como algo muito incerto para a Previdência. Um problema muito complexo e que está, segundo ela, sendo tratado com superficialidade. Então a gente continua a acompanhar toda essa movimentação aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui as galerias lotadas, repletas de servidores que estão preocupados com o futuro em relação à Previdência aqui de Sergipe. Então a gente continua a acompanhar essa movimentação e a cobertura completa você acompanha no Jornal do Estado logo mais à noite. É com você aí no estúdio, Tiago. Valeu, Candice Mato. Obrigado pelas informações. Toque de caixa, repique de sino. Não deu nem o tempo da oposição sequer levantar a mão, hein? Não deu nem o tempo da oposição sequer levantar a mão, hein?